Neste momento tão difícil que estamos passando na sociedade brasileira de desrespeito e perseguição às religiões de matrizes africanas, precisamos todos nos juntar na defesa do Estado laico, das liberdades e da diversidade. É muito importante a manutenção dessas tradições culturais que fazem parte da identidade do povo brasileiro. Então, a importância aplicar a Lei 10.139. A história da África, das culturas africanas, a história dos afro-brasileiros, da cultura afro-brasileira é muito importante para a identidade do nosso país. É muito importante que os educadores desse país tenham consciência das suas atitudes antirracistas nas suas ações pedagógicas para criarmos homens e mulheres comprometidos com um país não racista. Legenda Adriana Zanotto